Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssimo de hoje E hoje o programa começa com novidades Vocês pediram e a gente trouxe de volta Dois quadros para o programa que vocês vão amar O estilo próprio, que é o que vai começar o nosso programa Onde toda semana uma candidata vai de encontro ao seu amor próprio Tenho certeza que vocês vão amar, as inscrições já estão abertas E toda semana vai ter uma candidata diferente E o melhor, gente, sabem quem é que vai apresentar comigo? A Júlia, minha filha, mãe e filha Que trabalham com moda, que trabalham com estilo, com imagem Vão estar apresentando o programa Para nós podermos contemplar várias faixas etárias de mulheres Mas vamos ao look do dia? Pois é, eu estou vestindo hoje Maria Valentina Oficial Que é do Grupo Morena Rosa Olhem que camisa alinhada, gente Se não é linda Sapatos da Cláudia Martinez E esse casaco de lã maravilhoso Da Tita Catita Que é uma marca gaúcha Uma empresa 100% gaúcha Que faz um produto lindo E tem assim, ó Casacos de inverno, gente De morrer de lindos Com cores maravilhosas E olhem que luxo ficou essa combinação Do vermelho com azul hortência E a onça Ficou lindo, não é? E o óculos é da fábrica dos óculos É claro, um Ray-Ban E não esqueçam, a fábrica dos óculos Está com uma super promoção de Ray-Bans O Ray-Ban é um óculos tradicional Que a gente ama Então não saiam daí Porque o programa está recém começando E com muitas novidades